Então, você tem aqui o mastócito com seus grãos de estamina, estamina liberada. No pulmão, ela liga na receptora H1 bronconstrição. No intestino, aumenta o peristaltismo. No vaso, aumenta a permeabilidade. E na pele, prurido. Então, essa estamina liberada do mastócito, dependendo do local onde ela é produzida, ela se liga em receptora H1 e aí determina a resposta. Então, numa resposta alérgica, nós temos o quê? Bronco e espasmo, né? Aumento de permeabilidade, prurido, graças à ligação da estamina no receptor H1. O cromoglicato, que é um medicamento usado para prevenção de reações asmáticas, por exemplo, ele estabiliza a membrana do mastócito e não deixa que a estamina seja liberada. Outro medicamento que faz isso são os corticoides. Estabilizam a membrana do mastócito, não deixando que ele libere estamina. Daí a ação antialérgica dos corticoides. Aqui a estamina ligando em receptores, determinando pruridos, urticárias, manchas vermelhas na pele. E aqui o congestionamento nasal, o congestionamento dos olhos, aumenta as secreções orofaringeas. Tudo isso é graças à estamina. Por isso que se usa muito antihistamínicos em medicamentos para gripe, para resfriado, por exemplo. Por isso que a prometazina também tem ação antialérgica, porque a prometazina bloqueia esses receptores H1, também dando a ela uma atividade antialérgica e também a capacidade de secar as secreções tráqueobronquicas, as secreções da boca, do nariz, redução da salivação também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho